É sempre muito cômodo, velho, pra gente, depois de uma derrota, passar aqui, pegar uma na mão do outro e bater na cabeça do outro. Ah, valeu, vambora pra próxima. Isso é cômodo, velho. Tudo isso, a gente tem que parar com isso aí, cara, não tem que aceitar esse tipo de coisa. Já é terceira derrota, mano. Olha o peso da camisa que a gente tá vestindo, mano. A gente tá com três derrotas seguindo no campeonato. Esquecemos essas três derrotas, esquecemos de vez, mano. Esquece, passa a borracha, chica. E vamos com tudo agora, nós temos umas três jogos pra virar a página. Tô, boa tarde. Boa tarde. Imagina a minha alegria, hein, estar aqui. Tava assistindo o jogo e aí o cara da televisão, ele falou assim, o Joinville tem uma tabela muito difícil, são só jogos difíceis. Falou o Figueirense, falou o Brusque e falou esse... Quando ele falou assim, porra, o Joinville tem jogos difíceis. Será que quarta à noite? Eu falei assim, sexta eu tô lá. Eu adoro quando tá mais difícil. Porra, sabe por quê? Porque todo mundo já largou. Todo mundo já largou. Os caras tão esperando a gente se fuder. Os caras tão esperando a gente se entregar. E a gente não pode criar dúvida na nossa cabeça. Nós não podemos criar dúvida na nossa cabeça. Se eu crio dúvida na minha cabeça, eu não tô aqui falando com vocês. Quando eu saí do hospital, a enfermeira falou assim, porra, você se preparou psicologicamente pra caralho. Eu falei, ninguém preparou mais que eu. Ninguém. Ninguém. Agora, uma coisa eu vou pedir pra vocês. Honrem tudo que vocês passaram na vida. Honrem tudo que vocês passaram na vida pra estar aqui. Pra estar aqui com o jogador profissional e pra estar aqui com os seres humanos. Não neguem raízes de vocês. É só isso que eu peço. Eu não nego a minha. Quando você me olhar no banco, eu não nego a minha. Eu não tenho confiança que eu sou mala, eu faço nada mental. Não é isso. É porque realmente, as pessoas têm que dar valor àquilo que elas construíram. E eu construí um cara de caráter. E eu construí um cara de força mental forte. E é isso que a gente vai fazer. E é isso que eu vou pedir. Nós sabemos a importância que tem essa vitória pra gente, pra nossa sequência, pro nosso grupo. Pra nossa confiança. E cada um de vocês aqui, ó. Tem uma história que o Vinicius falou lá na pré-eleção. Não tem uma carreira, sei lá. Tem uma carreira, tem uma carreira. Cada um de vocês aqui tem um valor. Só que a partir do momento que as pessoas começam a questionar o trabalho ou a produção, é necessário a gente mostrar o valor pra você. Pra as pessoas que nos cobram. Porque o futebol. Aqui, ó. Temos 50 reais. É isso? É isso ou não é? Que nota que é essa aqui? 50 reais. A partir do momento que a gente amassa, que a gente pisa, que a gente avacalha. Quanto tem aqui? Continua tendo o mesmo valor. Continua tendo o mesmo valor. Cada um aqui, comissão e jogador, tem o mesmo valor. O valor próprio. Se a gente foi amassado, se a gente foi pisoteado, nós temos o nosso próprio valor. Nós vamos continuar tendo esse valor. Bora, vem, vem. Vem, vem, vem. Bora. Batei mais firme. Batei mais firme. Bora. Chega, chega aí. Bora, bora. Sente já. A gente tá calouco. Tem que sentir o jogo. O momento do jogo. Temos que entrar a descontar isso. Mas nós temos que entrar também, em muitos momentos da nossa vida, indignado. A gente tem que ser indignado. Indignado do que a gente pode fazer melhor. Indignado pra ganhar o jogo. Indignado pra diminuir com a pressão. Indignado pra correr mais. O sentimento de raiva de ver assim. Então tá bom. Vai, solta. Solta. Boa. Nosso presidente depende muito do nosso resultado, velho. Isso é natural do ser humano. Ninguém fica feliz empatando. Ninguém fica feliz empatando, rapaziada. É a vitória. É a vitória que faz um bom ambiente. É a vitória que nos deixa melhor. É a vitória que a gente busca, rapaziada. Nosso dia a dia. Nosso ambiente. Passa por resultado. Ninguém olha aqui. O final de jogo é quem jogou melhor. Quem chutou mais. Quem pegou mais bola. Foda isso aí. O que importa depois é só o resultado, rapaziada. Isso serve pra uma coisa. A gente valorizar cada vez mais cada vitória, mano. Cada vitória. Porque não é fácil. E a gente sabe como a pessoa fora põe dúvida nessa porra aqui. Por causa de resultado. Então se é resultado que eles esperam, vamos dar resultado. Os momentos difíceis fazem parte. Ele faz parte da trajetória. As adversidades, elas acontecem. O lutador de boxe, o mais vencedor, mais forte que ele seja, em algum momento ele vai baixar a guarda e vai tomar uma porrada. Só que ele não se entrega. Ele não cai. Ele não abarra. Ele volta e bate mais força ali na sua. E a gente volta assim hoje. A gente entra ali dentro, ganha o jogo e se cacifiga nessa porra. Vai! Vai! Vamos lá. Aplausos Cobrir Isso Dobb Bora, bora Certei Para trás, para trás Vamos com o canha Saiu Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Estoura, viado Porra Falta o braço Faz o Thiago Feito, feito Estoura aqui Boa, boa Vai pro gol O Amaro, sai Vai Braço para trás, não usa o braço Segure Vem, vem Tiago, Tiago Tira 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 Caralho Caralho Enfim Porra Puta merda Sai Esquerda e aí Matar Vai 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 Puxa Sai, caralho Vai dentro de barra! Vai dentro de barra! Dentro de barra! A primeira coisa que a gente tá fazendo certa é querer mais que eles. A segunda coisa é ter atitude e vontade. Vamos jogar! Liga o foda-se! Liga o foda-se! Joga a vontade, mas com raiva! Um pouco de raiva que a gente tem! Vamos sair daqui com a vitória! Vamos ser valendo! Vamos ser experiente! E vamos jogar! Bora, Arnaldo! Vamos lá! Vem! 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 Infelizmente o resultado positivo não veio, né? Mas eu acho que o sentimento de tipo do prazer de voltar a jogar futebol a gente teve, né? Competitividade que foi o que a gente cobrou e que a nossa equipe tinha deixado a desejar nas últimas partidas. E é isso aí, velho! Primeiro tempo o nosso aí era num mínimo pra gente ter feito três gols aí. O jogo que a gente mais criou oportunidade de gols foi esse daí. E agora a gente tem uma decisão na quinta-feira, mano, que tipo, já tem que entrar ligado já. Muitas das vezes quando você tá lá embaixo, você não consegue já subir. Mas você se estabiliza pra depois subir novamente. E eu acho que esse foi o ponto positivo pra nós. Beleza? Bora, Arnaldo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha, eu tô muito feliz pelo desempenho do time, pelo que ele mostrou. Mas tô aborrecido porque era um placar que poderia ser... Além da vitória poderia ser elástico, inclusive aqui dentro do Orlando Scarpelli. Nós éramos merecedores da vitória, criamos inúmeras chances. O resultado positivo da vitória não veio realmente pela... Primeiro pelas defesas do goleiro e também por a gente não ter a efetividade de fazer o gol. Só isso. No restante nós envolvemos o adversário, como você disse. E também faltou aquele... colocar a bola pra dentro.